Pequim anunciou nesta terça-feira que não registrou novos casos de infecções da covid-19 pela primeira vez desde o surgimento de um foco de contágios na cidade em junho, que chegou a provocar temores de uma segunda onda doméstica. No total, 335 pessoas foram infectadas desde o surgimento do foco no mercado atacadista Xinfad no começo de junho. A Comissão de Saúde da capital chinesa informou que apenas um caso assintomático foi detectado na véspera, que o país não inclui no balanço de casos confirmados. As autoridades ainda investigam a causa do último foco, mas foi revelado que o vírus teria sido detectado em tábuas utilizadas para cortar salmão, o que provocou a proibição de importação de alguns produtos e de um maior rigor com fornecedores de alimentos estrangeiros. Desde 11 de junho, mais de 11 milhões de pessoas foram testadas para a covid-19 de acordo com dados oficiais. Os confinamentos localizados em toda a cidade foram flexibilizados nos últimos dias. Pessoas que moram em áreas consideradas de baixo risco agora podem viajar de maneira livre novamente.